De educação lá em Santa Rita, né? Problemas na educação. Mas dessa vez nós vamos mostrar uma moradora que está reclamando da reforma de uma creche que ainda não saiu. É infinita. E vem prejudicando os moradores do bairro de Marcos Moura, é claro que prejudica muito. Deixa eu chamar a repórter Paulina Sorrentino, porque ela que está acompanhando essa história de perto. Mostra aí pra gente, Pauliana. Oi, Karine. Hoje a nossa equipe andou, andou, andou. Saiu de João Pessoa com destino aqui à cidade de Santa Rita, chegando no Marcos Moura e na comunidade Ana Carolina. Karine, é bem distante, viu, do centro da cidade de Santa Rita. E a gente chega por aqui e já observa que tem vários problemas que chamam a atenção da gente. Ruas sem calçamento, lixo também, vários entulhos espalhados pela rua, demonstrando descaso com a comunidade. E o que tem chamado bastante a atenção da gente também, Karine, é uma obra, na verdade, uma reforma de uma creche aqui que deveria estar atendendo, Jackson, olha só a quantidade de crianças aqui. Deveria estar atendendo a todas essas crianças. Agora, Ana Cláudia, como a creche está em reforma, tem quase um ano, as crianças não tem pra onde ir? É, não tem. Se a creche funcionasse, essas crianças passaria o dia, né? Tinha lanche, brincava. Só que essa creche aqui é uma promessa de campanha do atual prefeito, o Emerson Panta. Eu levei a ele o problema da creche e ele garantiu, se fosse eleito em começo de campanha, ele simplesmente, era a primeira coisa que ele ia agir. Quer dizer, três anos se passou, chegou o ano de campanha. Passar a propaganda enganada, nossa, é muito bonito, né? Agora vir e ver e contemplar a realidade é totalmente diferente. Agora, a prefeitura tomou conhecimento do problema, isso a gente não pode negar. A questão é a seguinte, Karine, que anunciaram o início dessa reforma, colocaram aqui uma placa, reforma, Jardim Carolina, o objetivo ali, olha, execução de serviços de reforma, manutenção e recuperação de prédios públicos da Secretaria de Educação do município de Santa Rita. Tem até o valor da obra, 335.915 reais e 95 centavos. A gente não pode, Ana Cláudia, nem esquecer os centavos, né? Porque sai do nosso bolso, do contribuinte. Aí tem início da obra ali, olha, 8 de maio de 2019. E a gente tá em que ano, Ana Cláudia? 2020. E o fim da obra deveria ser 8 de maio. Tá bem pertinho aí, a gente tem uns três meses pela frente. Só que o que a gente observa, bora chegar pertinho, porque os portões estão fechados, mas aqui através da grade, a gente pode observar como é que tá a situação lá dentro. Pelo que a gente tá vendo, Ana Cláudia, 8 de maio, eu acho que não vai rolar, não. O material tem, de vez em quando chega um carro aí, com dois funcionários, passa um carro, vai embora, não volta mais. Isso acontece uma vez na vida, não adianta dizer, a prefeitura dizer que é mentira, porque eu moro aqui ao lado e estou vendo. Agora, o que a gente vê também é um abandono de uma reforma, de uma creche. Aqui, realmente, essa comunidade aqui é a comunidade do total abandono pelos órgãos públicos, tá? Aqui dentro, olha, a gente vê que tem até um animal, né, meu cinegrafista Jackson? Parece que tem até um burrinho, ó. Deixa eu me aproximar, Jackson chegou antes de mim no burrinho, que é o único morador que tem aí dentro, por enquanto. Viu, Karine? É o único frequentador da creche, por enquanto, é esse burrinho aí. Eu vou subir aqui na graça para observar melhor. Ó, tem um burrinho, tá ali muito calmo, tranquilo, tá comendo o matinho dele. Tem muito mato aqui dentro, realmente, não tem como negar, né, porque o abandono aqui dentro é presente de verdade. Aqui a gente observa que tem material que deveria estar sendo usado nessa obra. Tem uma moto lá dentro também, que eu recebi a informação de que seria do vigilante, do segurança, aqui da creche. Tem uma carroça também ali, olha, que pode ser usada até mesmo por alguma pessoa que estaria fazendo também a utilização do burrinho. Como a gente tá vendo que é o único ser aqui dentro dessa creche, né, que tá fazendo o uso da creche, mas na verdade não tá nem de forma voluntária, né, Ana Cláudia? Porque tá até amarrado ali. Então, gente, a situação é essa aqui, viu? E a questão é a seguinte, uma reforma que deveria ter sido iniciada em maio do ano passado e concluída em maio desse ano, no valor de mais de 300 mil reais, pelo que a gente tá vendo aqui, não vai passar de uma promessa de campanha, Ana Cláudia. Realmente, eu sinto muito, sinto muito mesmo. Pra mim, tá sendo difícil dizer assim, eu sou santarritense, nasci e me creio nessa cidade. Porque, sinceramente, é muita promessa, é muita maquiagem, é muita mídia, certo? Mas, infelizmente, andando, contempla a realidade com seus olhos. Tenho mais o que dizer o quê? Quem sofre com isso não é só a Ana Cláudia, não, minha gente, que tá revoltada com essa situação, não. Não é só a minha equipe, não. Não é só o Neto, o Jackson, que estão me acompanhando aqui. Ou eu, não. A repórter, não. Olha quem sofre. Olha quem sofre. Quem deveria estar lá dentro, tendo algumas atividades escolares, algumas dinâmicas em grupo, atividades que fizessem com que essas crianças já tivessem o início de uma escolinha, de um aprendizado, de algo que faça com que elas se tornem adultos conscientes, adultos educados, adultos que possam contribuir com a nossa sociedade. Mas, infelizmente, Ana Cláudia, vendo pra essas crianças aqui, olha, tão felizes, tão alegres, olha. Aqui, ó. Né? Elas estão aqui. Aqui, a mãe já tá... De certa forma, se divertindo, porque elas não entendem, né, a dificuldade, o problema dessa creche que está fechada. Os pais estão trabalhando, elas não têm onde ficar, e acabam expostas mesmo na rua, porque os vizinhos é quem ficam olhando. É verdade, hein? Aqui a gente toma conta um do outro, porque realmente o que poderia ter, não tem. Nós somos totalmente a comunidade do abandono do Jardim Carolina. Jardim Carolina, comunidade do abandono, como bem disse Ana Cláudia. E se os poderes públicos não olham pra essa comunidade, a gente faz a nossa parte, Karine. Eu volto com você. Essas crianças aí, elas não têm noção. Elas são inocentes. Elas não entendem que aí, nesse prédio, que a Paulina Sorrentino tá mostrando, junto com a equipe dela, tem dinheiro meu, tem dinheiro seu, tem dinheiro nosso. Isso é dinheiro público. E que tá sendo tratado dessa forma aí que vocês estão vendo. Essas crianças que a Paulina Sorrentino mostrou na reportagem, e o que não falta aí é criança, pelo visto, elas deveriam estar na creche ou na escola. E hoje, pelo visto, não tem nenhum e nem outro aí em Santa Rita, né? A educação está em greve, professores e servidores em greve. Creche com obra assim, abandonada. Uma obra, minha gente, que deveria ter começado em maio do ano passado, e que seria concluída em maio desse ano. A gente já tá em fevereiro, e não precisa ser engenheiro pra olhar e ver que a obra tá muito longe de terminar. A obra está abandonada. E o que é que as autoridades estão fazendo com relação a isso? O que é que as autoridades estão fazendo pra resolver essa situação? Claro que nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Rita, mas até agora a gente não recebeu resposta. E resposta é o mínimo que a população merece. Olha, essa comunidade aí que a Poli esteve hoje de manhã lá em Santa Rita, essa comunidade se chama Jardim Carolina. É uma comunidade que parece ser esquecida pelo poder público, que não é vista pelas autoridades. Mas nós, do Tambaú da Gente, estamos atentos e estamos mostrando. Hoje, Santa Rita não está num bom momento, principalmente no que diz respeito à educação. Mas a gente viu aí a falta de estrutura na comunidade. A gente viu o lixo, o mato. Não é assim que o povo merece ser tratado. E a moradora, corajosa, disse Essa creche aqui, Poliana, foi uma promessa de campanha do prefeito. Olha só, o prefeito já está terminando o mandato dele. Em outubro já tem eleição de novo. E olha a creche como é que está, minha gente. Eu estou falando de responsabilidade com o povo e com o dinheiro público. A gente vai seguir acompanhando também essa creche, tá certo? Agora a gente muda de assunto porque foi...